Rapaziada, é o seguinte, se liga aí, né, pra incronizar, mano, eu tava comprando a Brahma de 12 latas, eu tava pagando 1,99 cada lata, né, 12 daria 26 em alguma coisa, de cabeça eu não sei. Daí eu pensei, eu tava abrindo muito, pessoal, eu chegava aqui, pedia aberto, eu tinha que abrir a caixa, colocava lá. E essa caixa com 18 tá 1,97 se não me engano, ou seja, parece bem pouco, né, parece bem pouco, cara, mas vou te falar, você incroniza, né, porque aqui qualquer centavo, cara, qualquer centavo vai ajudar bastante no crescimento aí do teu comércio, tá. Então o que eu fiz? Eu comprei com 18 latas, daí eu abro ela e vendo solta, certo? Se a pessoa pedir uma caixa e eu não tiver aqui fechadinha de 12, o que eu faço? Eu pego 12 latinhas, mano, coloco, aí o caminhão passando agora, Marcelo, entendeu? A pessoa pegou, ah, eu quero uma caixa aí, beleza, se eu não tenho fechada, eu vou pegar aqui, ó, 12 latinhas, colocar na sacola, entendeu? E vendo o preço da caixa, e já era. Então tem que fazer assim, você vai economizar uns centavos aí, isso é bem bacana, e, né, peguei da Brahma e peguei da Skol. Já abri da Brahma e coloquei lá, e agora eu vou abrir da Skol aqui, é nóis. Vamos lá, se liguei. Aqui tá aí solto, lá fica as caixas, mano, tá meio escuro, ó. Tem a Mistel, Brahma, Proibida, e tem outras dentro do freezer ali também, que eu coloco no freezer da minha geladeira pra gelar rapidinho, e aqui eu fico mantendo aqui refrigerado. Se liguei, tem o Kaiser, tem uma fileira de coca, ali embaixo é a Skol que a gente vai repor agora, tá, essa daqui. Tem a Proibida, que é a mais barata, né, 2 reais, o pessoal pega bastante. E aqui tem a Brahma, se liguei, já coloquei lá a caixa de 18 aqui. E agora eu vou colocar a caixa de 18 aqui, já era. Comprei vinho pra gelar lá dentro também. Tem mais umas coisas aqui, ó. Conforme vai saindo ali, eu vou colocando aqui pra gelar, né, aqui tem o energético e a coca. A água tá saindo bem pouco, hoje saiu uma, depois de uma semana. Mas enfim, o foco aqui não é vender água, né, é só ter pra ter mesmo. E hoje o cliente veio e tinha. Então é isso aí. A água eu pago 600 centavos. E essa escola aqui eu tô pagando 1,97 a lata. Caixa com 12 eu pago 1,99. Subiu um pouquinho, né. Tava 1,97 a de 12 e essa daqui tava 1,93, se não me engano. Mas enfim, agora eu vou abrir e vou repor ali. Já era. É uma dica pra vocês incronizar. Deu cada centavo que você juntar no seu negócio aí. Vai ajudar pro crescimento, né. Então, isso aí, como abrir um distribuidor do Absolutamente Zero, só é louco, se liga. Daqui a uns dias, rapaziada, eu vou colocar uma prateleira de 1 metro por 1. Não, 1 metro e 20 por 1. Reparto no meio aqui, coloco os destilados e vou fazer um, sabe, filetinho assim embaixo. Uma prateleira bem fininha pra colocar as essências, né. Até porque eu tô colocando aqui na caixa. Isso aqui dá muito dinheiro, cara. Dá muito dinheiro. Isso aqui dá muito dinheiro. Aí dá pra vender barato. E é só vral. Então é nóis. Só perguntar, mas responde aí, mano. Isso aí é louco. Tive alguma dúvida? Isso aqui é meu. Narguilão de uso. Uns deuses Marte. Coloca aqui, né, pra decoração. Isso aí é louco. O pessoal chega aqui e fica louco no narguilão. Mas não tá à venda, né. Minha dica também de crescimento aí é você pegar isso aqui, ó. Toda distribuidora vende a 50 centavos alumínio e o carvão do mais vagabundo, 50 centavos. E tem uns que cobram aí, sei lá, 75 centavos. Eu vendo a 50 centavos o melhor carvão. Não ganho quase nada. Mas eu ganho o cliente, né. Não tô pensando na primeira venda. E sim em fidelizar o cliente aí. Onde chegou um cara aqui, ele tava na distribuidora lá na puta que pariu. Entendeu? E ele veio aqui porque ele falou assim, ah, vamos lá na distribuidora de essência barata, mano. Isso aí é louco. O pessoal vende a 13, eu vende a 9,50. Entendeu? Dá pra ganhar dinheiro. Daí ele chegou aqui. O que aconteceu? O amigo dele foi, pegou um monte de cerveja, mano. Entendeu? Então uma coisa leva a outra. Isso aí, se você for inteligente, mano. Só tem sucesso aí, né, pela frente. É nóis, então. Se tiver alguma dúvida, já sabe, né. Coloca aí nos comentários e a gente responde. Valeu!